Não esquece do pré-questionamento, não esquece dos requisitos para um recurso especial e extraordinário quando você for fazer a sua apelação. Logo quando você vai preparar a sua apelação, logo quando você vai começar os recursos, você já tem que estar pensando na possibilidade de você fazer um recurso para o STF e para o STJ. Ou seja, você tem que olhar os requisitos para o recurso para o STF e para o STJ antes de fazer a sua apelação, para que você deixe ali os ganchos relacionados à Constituição, relacionados à jurisprudência do STJ ou relacionada à questão de uma lei federal. E você tem que deixar os ganchos da forma que o STF e o STJ entendem que é necessário para você subir para um recurso. Por exemplo, o STJ entende que tem que citar o artigo, então você tem que citar o artigo ali. Eu recomendo que você crie um tópico dentro da sua apelação ou recurso que você for fazer que chame-se do pré-questionamento. E nesse tópico você vai dizer que você requer que tenha manifestação expressa a respeito dos pontos que você pretende discutir no recurso posterior. Então, do artigo tal, do artigo tal, do artigo tal da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artigo tal da Constituição, do artigo tal do CPP, do CP e assim por diante. Por quê? Porque possivelmente o tribunal, quando for realizar o acórdão, quando for julgar, ele não vai citar todos aqueles detalhes. E quando ele não citar, você vai fazer um embargo de declaração. E nesse embargo de declaração, você vai dizer que não houve manifestação a respeito de todos os argumentos que você colocou, ou seja, não houve manifestação, pelo menos em relação ao tópico de pré-questionamento. E assim você já elimina a necessidade do pré-questionamento para os seus recursos posteriores, porque o nosso CPC diz que, havendo embargo de declaração, esse embargo de declaração, mesmo se eles não se manifestarem futuramente sobre a matéria que você quer, ele supre de maneira ficta os pré-questionamentos. Beleza?